Notícia urgente, essa madrugada teve ataque do novo cangaço, o prefeito da cidade está comigo. Prefeito, já são quantos feridos, hein? Bom dia pro senhor. Bom dia, Dudu. Tivemos aqui, né, essa fatalidade desse novo cangaço aqui na nossa cidade, que é uma cidade pacata, uma cidade tranquila aqui do sul de Minas Gerais, Itajubá. Aproximadamente 100 mil habitantes. Nós tivemos aqui da cidade de Itajubá um morador ferido, estudante da Universidade Federal, foi atingido na perna, está no hospital, passa bem. Mas também tivemos da Polícia Militar, que está fazendo um enfrentamento com esses criminosos, né, fazendo um cerco aí em toda a região, tiveram nesse enfrentamento policiais feridos. A informação que nós temos da Polícia Militar é que quatro policiais foram feridos, dois deles estão sendo atendidos aqui no hospital de clínicas da nossa cidade, em Itajubá. É a informação que nós temos até agora. Ora, prefeito, na cidade de Itajubá, já teve outro ataque dessa espécie do novo cangaço alguma vez, ou não, prefeito? Não, esse é o primeiro ataque que nós temos aqui. A gente fala que nós temos uma Polícia Civil e também uma Polícia Militar muito bem estruturada. A cidade, ela é vídeo monitorada, então nós temos aqui um cinturão de segurança que fecha todas as entradas e saídas da cidade, o que vai facilitar no trabalho da Polícia Civil, que ela começa a fazer já desde já, né, para tentar identificar essa quadrilha, os veículos utilizados, quantas pessoas participaram dessa ação, para que qual lado eles se deslocaram, e aí facilitar também esse monitoramento e esse cercamento de toda a região por parte da Polícia Militar. Então eu falo que a cidade de Itajubá, de novo, né, como eu reforcei no início aqui da nossa conversa, é uma cidade tranquila, é uma cidade segura, que nunca teve um ataque como esse aqui por parte desses criminosos. Mas eu tenho certeza que a Polícia Civil e a Polícia Militar, juntamente com todos os parceiros, estão fazendo um trabalho brilhante para a gente poder pegar essas pessoas. Inclusive, já temos informação que um dos batedores desses criminosos já foi capturado pela Polícia Militar, Dudu. Ok, já temos um preso. Então, atualizando as informações, dois feridos, dois feridos, né, prefeito? Dois feridos atendidos no hospital aí da cidade, e temos também já um preso, informações oficiais já reportadas pelo prefeito, que está comigo. Olha só o tiro, ó. Abre o áudio, por favor. Não para! O prefeito, diante dessa violência dessa madrugada, a rotina hoje da cidade vai ser modificada alguma coisa? Podemos já reportar alguma informação de alguma mudança na rotina da cidade hoje, por sua parte, decisão sua e dos seus secretários aí, prefeito? Muito boa a sua pergunta, Dudu, porque eu acho que esse é um trabalho importante que a imprensa pode fazer a toda a nossa população. Nós estamos conversando aqui com toda a nossa equipe, em parceria com o nosso delegado regional e também com o nosso comandante da Polícia Militar, para que a gente instrua os nossos cidadãos que continuem vivendo de forma normal. A gente não pode ter nesse momento pânico, até porque a informação que a gente tem é que esses criminosos já se deslocaram para fora do município, então toda a micro região está sendo cercada para que a gente tenha essa, seja feita a captura. E a vida dos nossos cidadãos aqui, a princípio, é que a gente vai ter normalmente o funcionamento dos postos de saúde, a abertura das nossas escolas para que as crianças possam ter aulas e todo o funcionamento também do comércio e das nossas indústrias aqui na cidade, Dudu. Então, a princípio, essa é a informação. Nós estamos sentados aqui discutindo e conversando a respeito de como vai se proceder esse dia a dia. E para melhores informações, a todo momento a gente vai manter, né, tanto a imprensa como também as mídias sociais aqui da Prefeitura atualizadas. Te agradeço, prefeito, pelas informações. Qualquer novidade, conte com o jornalismo do SBT. São 6h04 no relógio. Olha o armamento que os bandidos usaram. É bala de fusil, armamento que pode, inclusive, derrubar, inclusive, aeronaves.